Temos muita coisa pra pensar, temos muita festa pra curtir, muita coisa pra desenrolar Seu rebolado é bem remono e tudo aqui, vamos tirar o dia pra relaxar, que de noite eu te... Mas tu escreve, estirado em sapatão, ou então entrevistando, eu vacinando, comigo é de descanso, a luta não vai me ganhar não Aqui tem Loura, Rúrica e Lorena, se liga só meu mano que tua vida é plena, sabe por que eu represento o bagulho? É batalha de MC minha, só que era na hora de você, dono, elas são minha Ah, então se liga só meu camarada, tá vendo meu mano que essa aqui é a pegada Eu vou ganhar uns R$10,00 e se você se engana, depois eu vou ficar um surto de... Tem Loura, Rúrica e Morena em Ipanema, você pode crer, aqui tem a Lourinha, a Rúrica e a Moreninha Só que nenhuma dessas meninas ligam aqui, tô querendo você Pode morrer, aí mano, sem desmerecer, cê fala de mim, não manda ninguém, mas ela chegou pra mim e tirou foto com quem? Domingo, cê tá ligado, você não é meu amigo? Aí menor, tu rima é a cura, eu faço uma aventura, toda hora tá assistindo Hora de Aventura Fala lá de Hora de Aventura, eu vou somar, eu te bati tanto, hoje é hora de te matar Que não, cê não tá preparado pra guerra, que hoje é o que você vai ficar sete palmas na terra Cê é filme? Eu sou o Marcelo, tentou me matar, sou duro de matar, 4.0 Entendeu meu orgulho? Isso aqui é branco, você é um merda fazendo improvisado Cê fala de quadro, olha pro CV, que na batida irmão eu vou explicar para você É drip de meia que eu vou somar, faz com a grande de 4 lá no baile da Demar Sem vacilação, pra mim você é um básculzão Tá ligado mano, que eu faço um bom de exposição, cê vai ganhar de mim, acho que não Tá ligado mano, que você nunca aguenta, tu vai bater de frente, pera que cê só tenta Cê manda muito mal, porque hoje eu abalo no sentimento humano espiritual Quase a dia de 4 no baile da Demar, essa prima rebolando doidinha para me dar Meu orgulho é sério rapá, você é plebói surfista, cabelinho de surfar Outro pra bater, cê tá ligado aqui no CD, eu mandei 4 aqui na sua raça Nem mandei as 8 na quarta, ficou sem graça Cê nunca fica sem graça, vai, vendo que na riba cê não disfarça Cê fala de mina, pode crer, que na batida irmão eu vou explicar para você Pode crer que é 8 por... Aí, ô ô ô ô, ela disse que eu não disfarço aí Mano, se eu não disfarço, tu se fudeu, deviam disfarçar sua feiura no dia que cê nasceu Era uma bonita ser foda, cê não ia incomodar essas novinhas que na roda Quando cê nasceu foi assalto, a mão armada Tua mãe foi te bater o flagrante dentro da privada Ai, meu lado, eu te amo, você Sabe que essa situação hoje eu vou inverter Eu termino? Quando eu nasci foi assalto, sem caô Quando você nasceu, condenaram atentada ou pudor Cê tá ligado, mano, sem caô Na aula de sexo, o senhor vai faltar até com o professor É a final, família! Barulho pra final, porra! Naquele pique, alto nível Aí, mas só o que passa Pô, cê quer o quê? Vocês querem o quê? Dois mais um Cês querem o quê? Cês querem o quê? Cês querem o quê? Cês querem o terceiro round, família? Então já é, a produção tá de acordo Os emissos tá de acordo, João? É o senhor, rapazinha, tá? Se os emissos não de acordo, eu sou amigo É o certo pelo certo É o final que vocês querem vir? Aquele pique Aí, essa é a final, mano Então sente a pegada Eu posso perder pra mais Eu ia pro título de rei da bachada Tá ligado? Mano, tu sai daqui Vou demonstrar que na batida Você nem é MC Sabe que na cima você vai sair Por isso que na tua mente Eu vou diluir Porque cê fala quando eu nasci Se liga só, mano, que eu vou te explicar aqui Aí, cês querem o terceiro round Cês não cansa Mas daqui a pouco criando aqui Que eu tô batendo na criança Aí, cê foda Aí eu vou ser preso Vou representar os magrinhos É tão zobezo Eu faço peço Tu fica surpreso Na sua vez de entrar na rima Melo, tu já tá ileso Porque na rima eu sou mais bolado Interante essa plateia Eles juntam tudo arrombado Cê não vai bater Olha como que na rima A situação eu vou inverter Pode vir aqui na batida Pra o seu fim Melhor cê não aguenta Aqui na rima Que sua mina bate pra mim Cê vai inverter Tá ligado, menor? Você morre de desgosto Cê pode inverter a rima Mas pra agrada geral De que eu tô invertindo o seu rosto Fala de rosto Eu mando sem gracinha Olha o formato da cara Desse moleque É uma coxinha Eu até que eu faço no fim Hoje eu te mato tipo chinês É foda o monato É igual uma hipotinha É igual uma coxinha Tá ligado, menor? Que essa rima é minha Você ganhou roubado E vai ganhar até o fim Mas o seu cabelo E ganhou macarrão talharim Fala de macarrão Pode ver aqui na batida Mano, é sem disposição Até porque Na rima eu sou aluno Cê fala de macarrão Só que eu te mato É tipo o Bruno Não tem nada a ver Eu não intervi Que eles gritaram com você Tudo é de São Gonçalo Tudo curte nove Saca a blusa de pastor Que vai pregar o mundo jovem Baneirinha Ei Ei Que delícia Que delícia Caralho pra batalha Bane Topou com a família Mas é isso Só um que vai ser Copião no bagulho Infelizmente a vida É ser competitiva Tá ligado? E vai ser esse pick mesmo Aí ó Um é pra a mulher Que dança mais Fala da produção E aí rapaziada Aqui tá rolando O prêmio Um barão Pra ver que ele é causado Os amigos Fortaleciam O momento É lindo O que de castigo Mas eu tô falando Virei rapaziada Aí Rapaziada Que justiça seja feita Então só um passará no bagulho Vai ser o papo reto pelo papo reto Quem achou que o Samurai foi o campeão Levanta a mão e faz barulho Quem achou que foi o Manujão Levanta a mão e faz barulho Família Samurai Manujão E aí rapaziada Pra como? Não rolar calçada Tá ligado? Eu vou pedir pra levantar a mão Eu já tenho a confusão aqui Mas eu quero ver a sinceridade Quem curtiu mais do Manujão Levanta a mão aí Por favor Família Mas tem que ser de coração mesmo De ligado Quem curtiu mais a irmã do Manujão Levanta a mão aí Família De coração também Manujão Camila Quem tem tem